Em algum momento da sua vida você já entrou em uma discussão onde você tem completa certeza do que está falando. Você jura que aquilo aconteceu de tal jeito mas depois descobre que você estava completamente errado? Bom, se isso já aconteceu com você talvez possa ter sido por causa do efeito Mandela. Mas o que é o efeito Mandela? Isso tudo começou em 2010 com uma mulher chamada Fiona Brume, que em uma conversa monótona com amigos se deparou com um assunto sobre Nelson Mandela. Seus amigos comentavam da morte de Nelson Mandela na prisão em 1980 e sobre a repercussão, com detalhes de várias coisas. Mas Nelson Mandela estava vivo em 2010 e só viria a morrer de fato em 2013. Fiona achou estranho tudo aquilo e mais tarde viria a compartilhar essa história na internet em um artigo. Para sua surpresa ela notou que muitas outras pessoas também tinham essa memória de que Nelson Mandela havia morrido. Dali em diante a história repercutiu e outros casos semelhantes de memórias divergentes se espalharam pela internet, e isso ficou conhecido como o efeito Mandela. Cientistas pelo mundo tentam explicar o porquê dessas memórias distorcidas em algumas pessoas. Além disso é claro surgiram teorias da conspiração, e a mais famosa delas diz que o efeito Mandela, é fruto de universos paralelos que em algum momento se cruzam, e fazem com que memórias do seu eu daquele universo passem para você, sendo assim aquelas memórias aconteceram naquele universo, mas no seu não. Claro que isso é teoria da conspiração mas não deixa de ser intrigante o fato de pessoas de diferentes partes do mundo terem memórias de coisas que não existiram de fato. Será que você é uma dessas pessoas? Vamos testar? Veja esse exemplo. Você lembra como é a cauda do Pokémon Pikachu? Se você respondeu amarela com uma mancha preta na ponta, bom, você foi afetado pelo efeito Mandela, porque a cauda do Pikachu é amarela com um pouco de laranja no início dela. E sobre a icônica frase da bruxa Madhu desenhou o branco de neve e os sete anões, o que ela diz? Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Pois é, na realidade a frase é essa aqui. O que ordenais minha rainha? Fala mágico espelho meu, quem é mais bela do que ele? No meu universo era diferente também. E sobre a frase de Darth Vader para Luke? Essa todo mundo conhece não é? É essa aqui. Ele me disse o suficiente. Que foi você que matou ele? Não. Eu sou seu pai. Não. Não. Algo errado? Talvez na sua memória seja, Luke eu sou seu pai. Mas na realidade não é. Até mesmo na versão original em inglês a frase é, não, eu sou seu pai. Não. Eu sou seu pai. E sobre a famosa estátua do pensador? Onde a mão dele repousa? Para algumas pessoas a mão dele está na testa, porém a mão dele na verdade se encontra no queixo. Outro exemplo é a famosa lembrança de pessoas que juram que no dia da tragédia do ataque às Torres Gêmeas, a transmissão da Globo foi interrompida momentos antes do Goku se transformar em Super Saiyajin 3. O que também não aconteceu. Embora seja muito interessante tudo isso, o mais provável é que isso seja resultado de falsas memórias, mistura de informações que fazem as pessoas criarem uma falsa verdade em suas mentes. E é isso por hoje pessoal. Obrigado por assistir até o final. Caso tenha gostado, deixe um like no vídeo e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.